Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu estou muito feliz, tá bom? E muito obrigado por vocês estarem comigo, compartilharem sempre os nossos vídeos e que venha sempre a crescer. Então vamos fazer um vasinho daqui, um vasinho decorativo, tá bom? Não pode ser com essa garrafa pet aqui ou com qualquer outra garrafa pet também, portanto que seja do gosto de vocês. Vamos começar a cortar aqui, ó. E fica assim, tá bom? Aí essa massa aqui, ó, é uma de areia peneirada para uma de cimento. O que é que vamos fazer? Vamos colocar aqui dentro. Vocês podem estar fazendo vários. Para estar decorando seu apartamento, a sua casa ou para vender também. Com um copinho desse aqui, ó. Acho que esse aqui é de 200, né? 150. Só é fazer aqui, ó. Centraliza o meio. Não precisa colocar fita, pessoal, porque a massa, ó. A massa, ela nem ficou muito mole, ó. E nem ficou muito dura. Ficou boa da gente trabalhar. Tá bom? Aí com a mesma massa, ó, de areia e cimento, eu fiz colocar só um pouquinho mais de cimento para ficar essa massa de modelar. E quem não souber, tem o passo a passo aqui no canal, certo? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, vamos precisar, ó. Vou usar para fazer o olho, essas duas tampas aqui. De tinta spray e tinta PVA. Tinta partesanato. Vamos abrir aqui, ó. Pronto, pessoal. Fica assim. Agora vamos esperar secar por 24 horas para a gente vir dando o acabamento do nosso bonequinho. Do nosso vasinho, tá bom? Já só secou aqui, ó. Agora vamos tirar essa areia aqui de dentro. Pronto, pessoal. Pronto, aqui, ó. Eu botei duas colheres de cimento, só cimento. E vou colocar aqui um tanto de cola. Pode ser qualquer cola, qualquer marca. Aqui ficamos, ó. Quando há tinta de cimento. Vou pegar aqui uma tirinha de qualquer tecido. Vou colocar aqui. Ó, pessoal. Ficou assim, ó. Essa tirinha. Tá bom? E agora vocês marquem essa parte aqui da garrafa, ó. Do vaso. Que é onde a gente vai colocar aqui o olho. Certo? Do nosso vasinho. Então, eu não tô usando hoje luva, que tô sem aqui. Aí vamos colocar aquela massa de modelar que já tem aqui no canal, só pra colar mesmo. Tipo o olho. Olho não, óculos, né? Do Minion. Faz isso, ó. Aperta. Aí com o pincel, ó. Vai só ajustando. Unindo uma peça na outra, ó. Nele todinho. Ó, pessoal. Depois disso vai ficar assim. Já andei pintando aqui, ó. Fica muito bacana essa ideia. Tá bom? Aí quando terminar, você vai passar essa tinta aqui, ó. Pra aparelho. Ou pra piso, que também serve. Qualquer tinta branca, que dê pra gente fazer primeiro o fundo. Certo? E só esperar agora secar. Pra gente poder pintar os bonequinhos. Tá bom? Então, pessoal. Agora vamos pintar. Vou pintar o nosso Minion, ó. Com essas tintas PVA. Mesmo. Tinta pra artesanato. Mas vocês podem variar. Podem usar a tinta que você quiser. Tá bom? Vamos começar logo pintando ele. De amarelo. Tinta pra artesanato. Tinta pra artesanato. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.